Olá meus amores, vamos hoje aprender a fazer mais poses Quando você for fazer uma foto com uma pose assim, tipo levantando a perninha Ai, quero fazer uma foto assim mais descontraída Nunca levante a perninha na frente da outra do jeito que eu tô fazendo aí Porque vai cortar a sua perna O certo é você levantar a perna sempre por trás Deixar a da frente, a que tá mais próxima da câmera Ela inteira, retinha, bonitinha Que você vai ficar mais alongada, mais gatinha Agora, se você for fazer uma pose de lado A mesma coisa, gente Sempre colocar a perna de trás pra aparecer Nunca ficar com as duas pernas juntas Pra mostrar que você tem duas pernas E principalmente essa pose aí que eu amo Que eu coloco a perna de trás pra trás Fazer uma foto com as duas pernas pra frente Eu sempre cometo esse erro Eu tenho que ficar de olho pra não cometer Que é o que? Repara no meu pé Tá quebrado Eu tenho essa mania de quebrar o pé assim, desse jeito Então toma cuidado pra não parecer que você tá com o pé quebrado na foto Como que você faz? Você bota a ponta do seu pé pra fora Entendeu? A sua perna ficando inteira, retinha Vai dar a impressão que ela é mais longa Principalmente quando falta bater a foto de baixo Agora para a foto de casaco, jaqueta Que a gente sempre faz Pra tirar com jaquetinha, jeans, etc Nunca deixe suas pernas juntas desse jeito Porque principalmente se você tiver a perna fina Vai parecer que ela é mais fina ainda Então pra ficar proporcional Abra as pernas, meu amor Você simplesmente vai fazer assim Como aquela pose que eu ensinei ali no início Ou apenas com as pernas abertas mesmo assim Porque vai ficar mais proporcional Com a parte de cima do seu corpo Que está larga por causa do casaco Não esquece de marcar as amigas Pra elas aprenderem a fazer as poses Junto com você, hein E me falar pra poder gravar mais videozinhos Desse pose